E aí galera minha, por aqui estamos nós, hoje é domingo, bem vazio, o parque normal, o parque normal, nada de mais, e ali que acontecem os rodeios, só isso, nada de mais, quem não é de Nanook, esse é o parque de Nanook. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.